eu vou mostrar pra vocês como fechar um programa ou um aplicativo ou até mesmo uma pasta que seja travado no sistema operacional isso acontece com bastante frequência principalmente no Windows tá se você tiver por exemplo no Windows XP com uma pasta dos documentos aberta e que esteja travado ou seja você tá tentando fechar de todo jeito ele não fecha ou até mesmo com o Word ele tá travado e não quer finalizar muitas pessoas não conseguem resolver esse problema a não ser desligar a máquina forçadamente isso não é o correto antes que se tente desligar a máquina forçadamente você ainda tem uma opção de usar uma ferramenta do Windows chamada gerenciador de tarefas para você abrir essa ferramenta você vai clicar em três teclas simultaneamente a ctrl alt e delete no caso aqui do teclado você vai clicar nessa tecla aqui algo ctrl o alt e o delete simultaneamente tá uma única vez é o suficiente bom então você vai lá o teclado ctrl alt e delete ele vai abrir aqui o gerenciador de tarefas do Windows tá você vai clicar aqui nessas abas aqui você vai clicar em aplicativos no caso aqui está aberto e olhar aqui no status para ver qual que não está respondendo normalmente quando ele não tá trava quando ele tá travado ele aparece aqui não respondendo mas se você saber que se por exemplo é o outro que tá travado você vai clicar aqui no Word selecionar ele com o botão direito mouse e finalizar tarefa e clicar nela ele mata o aplicativo Word se caso fosse o mesmo começo que estivesse tivesse travado seria em meus documentos e finalizava ele ele fecharia tá Linux Educacional também tem uma ferramenta similar ao gerenciador de tarefas do Windows se tá aqui no Linux Educacional por exemplo eu vou supor que o writer esteja travado para você matar esse aplicativo mas já que eu não quer fechar você vai ter que clicar em ctrl alt ESC e não em DEL ou seja você vai aqui no teclado vem ctrl alt ESC diferentemente do Windows que sei que ele lá é no DEL né delete aqui no Linux não é no ESC tá então você clicou em ctrl alt ESC ele vai abrir essa caveirinha aí parecendo aquela caveira que tem naquele desenho que tem nas bandeiras de pirata ou seja representa a morte matar em inglês que o passou você colocar isso aqui essa caveirinha em algum local do aplicativo que você quer matar e clica o botão direito mouse em cima dele ele fecha o aplicativo tá você pode ver que tanto no Linux como no Linux existe as ferramentas para você fechar o aplicativo forçadamente se caso essas ferramentas não vão conseguir resolver o problema aí sim você vai ter que desligar a máquina forçadamente ou seja apertar lá no botão de power do computador apertar e manter apertar até que a máquina desligue